Salve galera sejam todos bem-vindos ao meu canal galera nesse vídeo de hoje era passei uma gameplay de The First Descendant mas infelizmente eu não estou conseguindo me conectar tá pessoal no game tem quase uma hora uma hora de relógio e simplesmente não vai pessoal não vai de forma alguma tá é eu tentei descobrir o que que é tinha aparecido uma mensagem aqui né eu achei que é porque o servidor devia estar muito cheio tá porque realmente tá aí tinha aparecido uma mensagem tá que me direcionou para o site do descendente tá eu entrei lá pessoal eu fui ver aí que eu fui me tocar eu fui ler tá pessoal eles soltaram essa nota tá de atualização dia 7 do 3 que é hoje tá é que eu tô gravando esse vídeo para vocês inclusive esse vídeo vai sair ainda hoje para vocês tá dia 7 do 3 aviso de problema de conexão no game tá pessoal o jogo está com problema de conexão Olá descendentes é percebemos que as conexões do jogo estão temporariamente indisponíveis detalhes detalhes erros de conexão pedindo desculpas pelo inconveniente por causa deste erro tá então estão com o erro de conexão eles estão trabalhando né para identificar as causas e resolvê-lo é se for resolvido faremos um aviso imediato obrigado enquanto eu estava preparando para gravar esse vídeo pessoal eles soltaram essa nota que está em azul atualização de hoje né dia 7 do 3 descobrimos que o problema de conexão é principalmente devido ao erro de rede ms estamos esperando que a ms se recupere tá faremos o aviso assim que ela estiver recuperada então pelo menos eles descobriram né o que que é o erro tá é o erro na ms então o que nos resta é aguardar tá pessoal infelizmente eu queria trazer para vocês a gameplay hoje tá era para mim ter trago ontem no lançamento mas infelizmente não deu tá pessoal tive os problemas familiares aí que é não deu para estar gravando ontem para vocês aí eu resolvi gravar hoje mas infelizmente eu acho que não vai dar tá que eu acho que até lá não vai tá é recuperado eu vou deixar aqui aberto tá pessoal caso ele se conecte hoje ainda tá eu gravo para vocês aí eu vai sair hoje mais à noite tá ou então amanhã tá pessoal assim que o jogo conectar beleza tava ansioso para trazer tava hypado para trazer para vocês é mas infelizmente vamos ter que adiar mais um pouquinho essa experiência nesse game novo que pelo que eu vi pelas notícias que eu vi tá maravilhoso tá pessoal galera tá curtindo bastante tá tendo os problemas de conexão tá pessoal pessoal tá dizendo que o jogo tá um pouco pesado é porque realmente é o início né pessoal lançamento de jogo sabe como é que é né a grande maioria dos lançamentos de jogos sempre tem problema ainda mais é os jogos com servidores tá servidor lota servidor pesa e assim vai indo tá pessoal leva um tempo até eles vamos atualizar em gata marcha e só vai tá então vamos aguardar aí vamos esperar essas novas atualizações tá infelizmente não vai ter ter first descendo hoje tá queria ter trago de verdade para vocês mas infelizmente ainda não deu mas assim que der vou trazer aquele início vou trazer é o review vamos ver se vale a pena ou não jogar vamos ver que pontos é parecido com a frame com o ponto que não se realmente compensa a gente levar para frente o game tá lembrando que é um jogo de graça tá então já por aí já tem é meu meu apoio que jogo grátis é é sempre bom né então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado infelizmente não tem vídeo hoje tá porque o jogo está com problema de rede mas é é isso vamos aguardar tomara que até mais tarde volte que eu ainda consigo postar um vídeo hoje mais à noite para vocês se voltar tá pessoal lá para oito horas vai ter vídeo do game se não somente amanhã tá bom então é isso pessoal muito obrigado valeu e falou